E aí galera que acompanha o canal do nosso Hora do Faro, olha gente, no quadro de volta ao passado eu fiz uma viagem com a dupla Zé Neto e Cristiano, a gente foi até São José do Rio Preto, relembrar a infância e a trajetória dessa dupla de tanto sucesso no Brasil inteiro, e olha gente, foi emocionante demais, então confere aí e compartilhe, tá bom? Beijão pra todo mundo! Meninos, então agora chegou a hora de eu fazer o convite, de eu dizer o que realmente eu vim fazer aqui, até agora tá tudo tranquilo, até agora tá tudo lindo, todo mundo no ar condicionado, mas a galera que assiste o Hora do Faro gosta de ver as origens, aonde tudo começa. E eu vim aqui hoje pra fazer um convite pra vocês, eu queria então pedir pra vocês agora darem um beijo nas esposas, nos filhos, porque eu quero levar vocês aqui pra eu explicar o que que eu tô fazendo aqui e o que que a gente vai fazer se vocês toparem a partir de agora, tá bom? Deem um beijo nelas e venham aqui comigo. Um beijo papai. Zé Neto e Cristiano, o Brasil ama vocês, é muito, muito, muito legal poder mostrar um pouquinho da intimidade de vocês, só que a gente precisa saber da onde vem isso, né? Da onde vem esses dois homens de valores, de valores familiares, aonde que o Zé Neto começou e aonde que o Cristiano começou. Então, a gente tá aqui na casa de vocês e eu queria fazer um convite. Na verdade, eu queria mostrar pras pessoas agora, não mais o Zé Neto e o Cristiano, e sim o Zé do Alemão e o Irineu. Caraca, vai ser uma viagem. Eu quero mostrar pra quem ama vocês, como eu, como todo mundo que tá assistindo a gente, a verdadeira história de vocês. E eu posso dizer pra vocês que vai ser muito forte e muito intenso pra você e pra você. Eu acho que vocês vão reviver algumas emoções junto com os fãs de vocês, que faz tempo que vocês não revivem. Eu tenho certeza disso. Vocês vão parar mesmo, flor a fundo mesmo, realmente faz muito, muito, muito. Tem uma coisa pra te mostrar pra você. Você contou que você alimentava junto com seu pai porcos, né? Eu vou te mostrar um negócio que é real, a partir de agora é tudo real, é tudo real. E aí você que vai me contar essa história. Ixi, Maria. Peraí. O que ele já achou? Vamos ver se ele sabe. Deixa ele olhar. Eu sei o que é esse aqui. Deixa ele olhar. Esse aqui era o pedal da caminhonete que a gente buscava lavagem com ela, o que a gente fazia era esse pedal aqui. Eu lembro. Pisei muito aqui, dirigi muito. Caraca, vai. Marca demais essa minha vida e... Falei pra você, cara. E te disse. Esse pedal é da Catarina, a caminhonete? É da Catarina, da Catarina. Vocês acharam ela? Vocês acharam ela? Ou acharam só o pedal? Deve ter achado ela aqui. Queria saber como é que a gente vai voltar na época do Zezinho, do Alemão e do Irineu? Nós achamos a Catarina, meu velho. Você tá brincando, cara. A gente achou a tua caminhonete. Tá falando sério? Sério. 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 Eu não acredito, senão... Cara do céu, você não tá entendendo, não, cara. O que significa na minha vida, não? A vida da minha família. Cadê ela? Vamos ver. Sabo onde ela tá? Aham. Aqui fora. Aí na porta. Tá. Marca, cala. Eu vou te levar. A gente vai começar essa viagem... Nós vamos passear por toda a história de vocês... Nessa caminhonete. Eita, pô. Ela tá andando ainda? A Catarina, gente, era a caminhonete. Chamava a Catarina. Em homenagem a uma novela que eu fiz, inclusive. Foi. Que eu era o Heitor, do Cravo e a Rosa, do grande Valsir Carrasco. E a Catarina era o personagem da Adriana Esteves. E por que que o nome dessa caminhonete era Catarina? Cara, na realidade, meu pai, né? A gente comprando essa caminhonete em Piguá, ainda foi na época da novela mesmo e tal. E a gente sempre teve o costume de batizar todos os carros, né? E na época, realmente mesmo, eu tava passando essa novela. E minha mãe, a gente sempre brincava muito com esse personagem da Catarina. Falei, nós vamos pôr o nome na caminhonete de Catarina. E aí ficou. Só funcionava quando ela queria. Ela nunca deixou nós na estrada, né? A gente sempre deixava ela. Mas é, com certeza... Tá pronto pra reencontrar a Catarina, não? Com o mesmo pedalzinho, do mesmo jeito. Vamos lá, eu quero ir lá ver agora. Você tá pronto? Quero ir lá ver. Então, eu falei, eu avisei você e avisei vocês dois que a coisa não ia ser brincadeira. Vamos conhecer então a Catarina, onde esse menino aqui, ó. Esse menino ganhava a vida junto com o pai. Durante muito tempo, o sustento da família foi nessa caminhonete, comprando, levando lavagem, pegando resto de comida nos restaurantes pra fazer lavagem, pra alimentar os porcos. E muitas vezes, o pai dele comeu resto de comida. Nós comemos. Muitas vezes. Muitas vezes. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá que vocês merecem. Vamos. Então, Zé, eu não quero nem atrapalhar esse teu momento. Eu acho que esse é o momento teu, da tua história, da tua vitória, de fazer a tua oração, de agradecer a Deus e de relembrar um pouquinho de tudo que você passou até chegar aqui. Vai lá, meu irmão. Fica à vontade. Vai lá. Nossa, é lá mesmo. E aí, Miggi. E aí, Miggi. E aí, a cara, o volante. Até o macaco é o meu, o mesmo macaco. Cara, qual a sensação? Qual o sentimento? Gratidão, cara. Isso aqui sustentou minha vida, minha família. Muitos anos. A mesma gaiolinha ainda, do mesmo jeito. Os tamborzinhos de lavar igualzinho. É do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito que era, amarradinho com corda. Cara, obrigado, cara. Sabe de quem que é essa caminhonete? De quem? Tu. Mia. É tua de novo. E agora nunca mais eu vou precisar vender ela. Nunca mais. Não vendeu porque tava precisando mesmo. Eu sei. Tava sem dinheiro, eu sei. Vou contar agora a história, tá? Teu pai encontrou essa caminhonete, comprou, e eu tenho certeza que essa caminhonete agora nunca mais vai sair. Nunca mais. Isso aqui por dinheiro nenhum tem um valor sentimental, a história que essa caminhonete tem na minha família. Ela ficou, essa caminhonete ficou mais de 20 anos na minha família. Cara, eu tô em estado de choque. Eu não consigo nem falar. Se essa caminhonete falasse, quais as histórias boas? Eu falar aqui, acho que eu ia parabenizar, né? E acho que ia agradecer agora de ter voltado pra nós. E foi parceira, filho. Que só a gente que viveu sabe o quanto isso aqui foi importante na nossa vida. Qual foi o momento mais difícil que você lembra dessa época aqui, Zé? Foi quando teve que vender ela. Eu não tava... Tava conseguindo mais, as contas chegando e eu já não tava podendo ajudar tanto o meu pai. Meu pai trabalhava, era eu e ele só, e ele sozinho não conseguia trocar. E aí foi quando a gente, só vender foi realmente... Cara, quanto tempo eu procurei essa caminhonete, não sabia onde ela tava. Tá aí, tá de volta. E tem mais coisa ali atrás, vamos lá atrás. Vem cá, vamos aqui atrás. Tem mais coisa aqui, ó. Cara, eu acho que eu era menor, cara. Hã? Cara, tem lavagem aqui mesmo? Pô, os caras... Até lavagem os caras pegou. É assim que eu quero ver, cara. Saudade desse cheirinho, viu, gente? Imagina você de casa, imagina você que gosta desses dois? Você tá doido, cara. Que o Zé Neto rodava os restaurantes pegando o resto de comida. E muitas vezes ele se alimentou disso junto com o pai. E hoje... Eu jogava cedo, bombava os tambores. Eu bombava os tambores, aí chegava no lugar, a pessoa acabava de tirar nada da prateleira e ia jogar lá, né? Aí falava pro pai, fala, fica olhando onde vai cair, que não é só dar um... Bate o bifinho, você pegava um bifinho, dava uma batida e pronto. Cortava e comia, cara. É tão difícil entender por que você partiu Foi de uma forma inesperada, então você sumiu Fiquei sozinho sem você, a noite sem a lua Te procurei na rua Bom, vamos então pra nossa primeira parada Só que tem uma coisa Você dirigia essa caminhonete? Opa, vamos embora. Você ainda sabe? Uai, vamos lá. Porque agora é de bicicleta, né? Então, porque é o seguinte, agora não é mais... Não tem mais Zé Neto e Cristiano. Agora é o Zézinho do Alemão e o Irineu. E o apresentador aqui, porque quem vai contar a história deles agora são eles mesmos. Revivendo as emoções, lembrando das coisas boas, das coisas ruins, mas acima de tudo, lembrando de uma história de vitória, uma história de sucesso. Hoje, da maior dupla, a dupla de maior sucesso. A dupla que mais lota shows no Brasil. Mas nem sempre foi assim. Bora? Bora. Bora que eu tô ansioso pra dirigir. Vai lá. Tá ansioso pra dirigir? Ixi, Maria. Você vai ver se ela vai pegar, né, Bicho? Hein? O negócio é o seguinte, será que vai pegar? Você é? Vai pegar? Ela não tinha uma folga no momento, ela tinha férias. É, não, agora ela tá... Ela não tinha folga na direção. Era férias. Era férias, é férias completas. Sabe? Oi? Vem cá mostrar aqui. Ah, é, mostra aqui dentro, gente. Ela tem uma leve folguinha no volante. Nossa, tá com uma folga leve. É um feriado. É, e o banco tá legal também. Olha o banco aqui, ó. Olha o chão, olha aqui, ó. Na época a gente colocou zero esse banco. O rádio, é o mesmo rádio, cara. Sabe que funciona ainda? O rádio? Não sei. Olha aqui a porta. A porta, se encostar, você pega um tétano. Né? Boa, sim. Será que ainda funciona? Vai, manda ver. Vai, manda ver, bô. Manda ver aí, quero ver. Aquele modo ali embaixo falando vou dar curta a qualquer momento. Ó, o lugar da partida era aqui, vamos ver. Iêêê! O mesmo motorzinho, cara. Quantas vezes eu escutei isso. Fechou, né? Vamos ver se ele abre. Olha aí, tá mexendo. É, vou abrir o ar-condicionado aqui, peraí. Vou ligar o ar. Ligo o ar. Vou ligar o ar. Olha lá. Agora estamos com o ar-condicionado. Jesus, vamos lá. Seja o que Deus quiser, de volta ao passado com Zé Neto e Cristiano. Bora! Bora, gente. Dá uma direção molinha. Ah, vai pra ainda... Eu fico imaginando o que deve estar passando na tua cabeça. Fala, banheiro. O que que tá passando? Meu Deus, cara. Olha isso aqui. Olha essa folga, velho. Não, olha a folguinha que tem lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Cara, ó. Parece que eu tô... Nem parece que eu fiquei tanto tempo longe dela, cara. A porta abriu, né? Normal, é assim mesmo. Segura no braço. É o jeitão da madeira. A porta tem que segurar no braço. Freio também é barranco. Freio. Partido é tranco, luz é relâmpago e freio é barranco. Começa a virar daqui, senão não chega. Começa a virar daqui. É, começa a virar daqui. Ela é molinha pra virar também, viu, Rodrigo? É. Caraca, rapaz. É, mas eu tinha um braço, eu tinha uma força que você não tá entendendo, não, Pedro. É o dia inteiro, não. Olha lá. Eba! E ela tá... Beleza. A porta tá abrindo, mas tirando isso, tá tudo bem. O braço já... E a primeira parada do De Volta ao Passado é a farmácia que o Cris, o Cristiano, quer dizer, o Irineu, trabalhava. Na época ele era Irineu. Então bora pra lá, porque as surpresas estão só começando para as emétricas. e o Cristiano. Estamos no centro de São José do Rio Preto. E por onde esses meninos passam, é assim, né? Olha lá. Ó, ó. Falou que Zé Neto e Cristiano estavam aqui, já enlouqueceu. Não é pra mim isso não, tá, gente? Só pra deixar bem claro, eu sou apenas... Ah, tá. Não, não. Eu sou apenas o apresentador. Quer dizer que você trabalhou numa farmácia. Por acaso seria... Nesta farmácia? O que? O que é isso? Isso é nervoso? Por quê, velho? O que você sente de ver a farmácia onde você trabalhou há tanto tempo? Aqui você viveu bons momentos? Os grandes amigos que eu levo até hoje. Sério? Tá pronto pra entrar? Não. Agora, as emoções... Imagina que o Cristiano trabalhou aqui. E tem uma coisa que ele fazia aqui, que a gente vai relembrar lá dentro, e você não vai acreditar que nós temos uma relíquia desse tempo, do tempo que você trabalhou aqui. Por quantos anos você trabalhou nessa farmácia? Aqui, nessa aqui, eu trabalhei um ano e meio. Um ano e meio. Você já tinha uma dupla? Não. Não tinha uma dupla? Quando eu entendi essa. Quando você entrou, não existia dupla? Em 2009, a gente formou uma dupla em 2011. Em 2011. Quando você trabalhava aqui, quais eram os teus sonhos, Cris? Pagar os estudos, ajudar com a faculdade. Então, meu foco era fazer a faculdade aqui. E aqui você começava uma carreira até chegar a ser um gerente, um gerente farmacêutico. O que passa na tua cabeça quando você olha essa farmácia e esse lugar que você trabalhou por tanto tempo? Muita luta. Quando começou a dupla, você estava com quantos anos? Cara, a dupla começou, tinha 22 ou 23. E trabalhava com quem? Na farmácia. Você ainda trabalhava na farmácia? Aí eu fui transferido para uma outra farmácia. Aí você começou a ficar chique na farmácia? Fui transferido, aí eu já estava praticamente sendo promovido a gerente, já tinha feito a matrícula na faculdade. Você ia fazer a faculdade? Oito anos atrás, de farmácia. Já estava comprando para subir para a gerente, ganhar um salário legal. E quem propôs para quem fazer uma dupla? O Zé. Olha como é a vida, como é o mundo. Aí um belo dia esse homem chega e fala, bom, essa história nós vamos chegar daqui a pouco, porque nós estamos no caminho lá para ir para os porcos, que eu quero ver se o Zé Neto ainda sabe alimentar um porco. Mas eu estou vendo aqui que não tem atendente nessa farmácia, né? Deixa eu usar atendentes para a gente. Olha, tem três atendentes aqui. Todo mundo trabalhava aqui, então, junto? Sim, sim. E vem cá, ele trabalhava bem ou não? Ficava na madrugada. Trabalhava bem. Trabalhava. Era bom, era bom. Era bom. Era bom. Mas é o melhor cantor. Ah, era isso que eu queria saber. Ele cantava, gente, para acostumar a passar o tempo aqui? Muitas vezes na hora do intervalo, lá no fundo, ele cantava. Cantava. Eu brinquei com ele já. Você não faz uma dupla? Ah, não sei. Gostava de cantar muito as músicas da Rosa do Saron, até que me apresentou. Aí a dupla começou, né? Ele já trabalhava em outra farmácia. E tinha uma coisa que ele fazia, que era distribuir cartão da dupla para tudo que era cliente. É ou não é? É. Eu mostrava, estou com uma dupla agora. Aí você mostrava? Vamos fazer como é que é. Estou pensando em sair. Vamos fazer como é que é. Vamos fazer como é que é. Espera aí. Vamos imaginar que agora nós voltamos do tempo para quando você tinha quantos anos? Quantos anos? 23, 22. Então, ele já tinha 22 para 23 anos e eles formavam a dupla Zé Neto e Irineu. O nome era péssimo, né? Terrível. Sucesso não vinha com esse jeito. Com o nome desse não ia fazer sucesso. Mas enfim, aí o que ele fazia? Chegava o cliente, olha o que ele fazia. Ah, pô, e aí? Como é que você está? Ele é de bom, melhorou? Tudo bom, melhorei, graças a Deus. E aí? Como é que você... Ele perguntava, você perguntava. Ah, e aí? Ah, cara, eu estou com uma dupla agora. Tem um cartão ali. É um cartão de Miguel dava. Isso é um aleatório. Olha isso aqui. Ele não vai acreditar que eu tenho isso aqui. Não vai acreditar. Eu vou entregar na mão dele. Aí você entregava o cartão, né? Ó, precisava de um show para aniversário. Não vamos usar isso aqui, não. Não vamos usar isso aqui, não. É o que eu fiz isso aqui no pente. Exatamente esse cartão, ele distribuiu para centenas, milhares de pessoas, para todo mundo que vinha aqui na farmácia. Porque era o sonho deles, cara. Era o sonho desses dois meninos aqui de fazerem sucesso. Zé Neto e Irineu, na época. Vocês foram chamados para tocar em algum lugar por causa desses cartões? O nosso empresário, o primeiro empresário, que é o Edmar Gomes, ele começou com a gente através desse cartão. Eu entreguei para ele. Quem diria, ó. Do balcão da farmácia para a dupla de maior sucesso no Brasil. Isso aqui é de vocês, tá? Isso aqui é para vocês. Eu quero dar para vocês, tá? Guarda, vamos guardar. Guarda, porque isso aqui é... Vou tirar um cheiro, que isso que eu quero. Fica lá do lado do teu parceiro aqui, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Tem um cara, o cara que mais recebeu esse cartão. O cara que vocês mais deram esse cartão. Quem foi? Edmar. O Edmar. Quem? O Edmar. O Edmar? O Edmar? O Edmar, o Edmar, o Edmar, o primeiro empresário dos meninos, estão juntos até hoje. É linda a relação deles. É quase que um outro pai para esses dois. Mas me fala uma coisa, ele enchia muito o teu saco, Edmar? Nossa, o céu. Hein? Quantos cartão desses você tem? Fala a verdade. Toda vez que eu ia lá na farmácia, ele chegava e dava um cartão. E falava o que para você, Edmar? Ele tinha uma fé muito grande. De Bolsonaro. Ele falava para mim, vai ter sorte de Deus, vai fazer a nossa hora. Quantas vezes eu fui lá. Até um dia o Zé chegou lá. De moto, esse é meu parceiro. Aquela botona de moto, né Zé? É muito emocionante falar desses dois aqui. E é bonito ver o que vocês fizeram juntos, os três, né? Eu sempre falei para eles que a gente ia causar situações. Ele nunca prometeu, nunca prometeu. Ele sempre foi realista com a gente e fez de tudo para a gente conquistar esse sonho. E o sonho veio? Demorou para você levar aqueles dois meninos a sério, Edmar? Demorou um pouco. Demorou? Demorou. Que era uma encheção de saco atrás da outra, né? Oh, me ajuda, eu tenho uma dupla. Agora, vamos combinar, Edmar? Me dá 10 reais para ele mostrar uma música. Dá 10, realmente, mostrar uma música aí para você, Edmar? A gente fez, não tem ninguém para for gasolina. Vocês pediam 10 reais para ele colocar? Na esperança, ele já assalou a carne. Nós morávamos ao inverso, né? Eles moravam em uma parte da cidade, eu morava na outra. Acabamos de compor uma música. Você põe 10 a 1 aí para mim mostrar a música, você pode vir. Aí você atravessava a cidade e ia lá e mostrava a música. Não tinha dinheiro para pôr gasolina. Meu Deus. Agora, Edmar, vamos combinar uma coisa? Zé Neto e Irineu, eles têm que chegar em lugar nenhum, né? Fala para mim. Zé Neto e Irineu, o sucesso não ia vir, não. Zé Neto e Irineu não ia dar. Quem foi o homem que chegou para eles e falou, o Zé Neto e Irineu? Zé Neto e Irineu, não dá para ser Zé Neto e Irineu. Vamos fazer Zé Neto e outra coisa. Foi você, Edmar? Foi. Foi? Chegamos, propôs mudar o nome dos dois, né? Aí o Zé, o pai dele, não é Nutella, é raiz. Alemão falou, aqui não muda não. O alemão falou, Zé Neto, Zézinho do alemão, ninguém tira. Aí eu parti para o Irineu, né? E aí, quais foram as opções de nome que você deu para o Irineu? Eu achei que não deu três opções. Zé Neto e Fabiano. Foi quatro opções. Zé Neto e Fabiano. Zé Neto e Juliano. Zé Neto e Juliano. Zé Neto e Cristiano. Zé Neto e Pedro e Mauro. Pedro e Paulo e Cristiano. Não, não, olha, eu vou falar. Acertou na mosca. Quem que escolheu Cristiano? Quem tirou o Irineu? Nada contra os Irineus, por favor. Mas que não ia dar. Zé Neto e Irineu não ia dar. Quem que colocou o Cristiano? Ah, a gente chegou num bom senso. Aí a gente deu opção, né? Falei, vai lá e conversa com a tua família, com a tua namorada. Aí ele voltou e falou... E para acostumar a chamar ele de Cristiano? Eu chamei a vida inteira de Irineu. Rapaz, queria fazer o seguinte. Dê um abraço no empresário de vocês. Dá um abraço no Edmar. Porque a nossa estrada vai continuar. Ó, nesse momento agora deve ter umas mil pessoas aqui fora. Porque os meninos chegaram aqui, tumulto total. Meninos, a gente está indo para um lugar agora, então. Para ver Zé Neto em ação. Trabalhando? Vamos ver se o Zé Neto... Será que ele lembra o que trabalha ainda? Eu quero ver se o Zé Neto ainda lembra como que ele criava os porquinhos dele, como que ele alimentava os porquinhos. Nós três, nós três estamos indo para lá agora. Não, eu vou falar o seguinte para vocês. O quê? Porque é que nem andar de bicicleta. Quem anda não esquece. Agora eu quero ir com vocês. Vão me ajudar e como vocês vão se sair nessa empreita aí. É para mim. Esse é o problema. Não vai ser fácil. Então, vamos pegar a Catarina. A Catarina já está aqui fora. Vamos de Catarina até esse local que agora o Zé Neto vai relembrar um pouquinho de uma época difícil da vida dele, mas uma época não menos feliz. Porque honrosa, porque foi com esse trabalho que o pai e a família, criando porcos, dando lavagem para os porcos, parando de restaurante em restaurante, com a Catarina. Foi assim que ele construiu tudo o que eles têm, uma história e os valores desse garoto aqui. Vamos lá? Bora. Então, vamos, porque está lotado aí, gente. Eu quero ver se a Catarina não pegar. Nós estamos na roça. Então, bora, gente. Vamos dar comida para o porco agora. Olha o que aconteceu. Porca na farmácia. Parou a rua. Vamos lá, galera. Olha aí, gente. Olha o que aconteceu. Gente, estamos na Catarina. Olha que delícia. Olha, onde nós estamos? Bota aí. Olha lá. Não bate nada. O documento. Agora vai fazer uma maquiagem legal. Não faz barulho nenhum do documento. Não, a base, a base original. Olha a porta, abriu. Ei, ei, ei. A porta abriu. A porta abriu. Não quer engatar, cara. Ei. Quebrou, gente. Não tem problema. Olha lá, quebrou. Não engata nada agora. Nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Vai, alguma coisa tem que engatar. Vai, ei, rapaz. Vai, não engata, não. Não freia também, não. Jesus amado. É. É a Catarina, foi bom. Ai. Estamos chegando, ó. Em um dos lugares onde o Zé Neto vinha cuidar dos porcos também. Vinha trazer lavagem, vinha alimentar os porcos. É o sítio do Seu Olívio, meu amigo nosso. É, sítio do Seu Olívio. Olha lá. Fede de Carlos. Trabalhar um pouquinho agora, né? Trabalhar um pouco. Eu vi, eu tô acostumado. Eu quero ver, eu não sei. Tá bom, tá bom aqui. Pode parar aqui, tá bom. Graças a Deus. Esse carro moderno é assim mesmo, viu? Chegamos, gente. Bom, estamos aí. Acabamos de chegar aqui. Eu já tô cansado, tô com trabalhagem. Vem, vamos trabalhar. Nem começou ainda, eu quero ver. O teu parceiro tá acostumado, eu quero ver nós dois. Ô, Zé Neto, vem cá. Bom. O que que nós vamos fazer? Agora é o seguinte. Ah, me explica. Você vai me explicando e nós vamos fazendo. Quantos anos você tinha quando você trabalhava fazendo isso? De quantos a quantos anos? Meus nove anos pra frente. Dos nove até? Nove anos até os meus vinte e dois, vinte anos. Tá, e aí você chegava aqui e fazia o quê? É aqui, ó. Eu acompanho aqui. Tá. Vai. Vai, hein. Alguém tem que ficar aqui pra receber, não é? É, vai. Vai lá, para de palhaçada, vai. Vai. Isso, vamos lá. Vai aqui. Vamos morrer de fazer força. Porque é pesado pra caramba? Não, esse aqui tá leve, que ele tá pra metade, né? Mas pesa aí uns... Pesa quantos? Uns vinte e cinco, trinta quilos. Caraca, velho. Como é que faz pra descer? Como é que eu fazia? Você descia sozinho? Sozinho. Sozinho, velho? Sozinho. Ah. Tá, a outra. Pega a outra lá, rapaz. Vamos fazer alguma coisa, velho? Isso aqui é... Tá cheia essa? Não tá vazio? Tá vazio, tá vazio. Tá vazio, tá vazio o fio da mãe. Pega desse lado, pega aí, e eu apoio no seu ombro aqui, ó. Tá. E aí a gente pega aí o outro sozinho. Ô Zé, dava pra tirar uma graninha ou não? Ah, dava pra tirar aí uns... Dá pra beber. Quanto tirava? Ah, tirava aí os seus 400 reais por mês. 400 reais por mês? É, 450. Hoje vocês não criam mais porco não, né? Não. Ah, peraí. E agora? Você vai me explicando, tá, Zé? Ó, aqui... Ah. Comida do porco, quando ela vem... Geralmente, quando você pega ela... Ah. Tá vendo que ela vem muito seca. Aham. Então nós põe aqui pra misturar com um pouco de água. Segura aqui. Ah. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tá vendo que ela é mais grossa, né? Ah. Isso é tudo resto de comida. Tudo resto de comida. Ah. Aqui, ó. Caraca, olha. Olha, os porcos tão doidos já. Rapaz, ó, os porcos. Chegou tudo aqui, bicho. E aí, o que você faz? Aí. Ah. Até aqui do jeito que tá aqui. Ah. Ainda dá pra pôr mais um pouco de água. Ah. Aí, geralmente, nós misturamos um pouco de água, colocamos um pouco de farelo. Ah. Mas que essa aqui, como só tá pura aqui... Ah. Vamos dar ela desse jeito aqui. Melhor não é comum, não. Aí. E aí? E aí? Olha os porcos aqui, gente. Olha os porcos aqui. Aqui é o bar de tratar. Certo? Vamos pôr três porcos aqui. Ah. Então você vem aqui, ó. Vamos na massa, gente. Olha aqui. Ah. Ó. Vou dar um bard ali. Um bard nesse. Durante quanto tempo fazer lavagem de porco, criar porco, foi a renda da sua família? Olha lá. Ah. Praticamente a vida inteira. Antes da música foi... Nós vamos pra lá agora, gente. É. Aqui, ó. Um pouquinho aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Rapaz. Eu queria mostrar uma coisa pra você de casa. Esses dois meninos é um vídeo histórico que a gente tem da primeira entrevista que vocês deram na TV. Uma relíquia que a gente achou na Record que o Zé Neto e o Cristiano deram. Olha como eles estavam diferentes. Bota aí. E vocês estavam num lugar parecido com esse. Estava. Coloca aí. Gente, como vocês eram diferentes no começo da carreira. Não, tava só a capa da Vitrola. Só a capa da Vitrola, rapaz. Mudaram, né? Né? Graças a Deus. Quando vocês veem essas entrevistas assim, o que vocês pensam, hein? Rapaz, a gente vê... Obrigado, Deus. Vê como Deus foi maravilhoso na nossa vida, né, cara? O que mudou daquela época pra hoje, tirando a conta bancária? Ou a essência mesmo? A essência, com certeza, é a mesma. Eu acho que talvez evoluímos como... Amadurecimento. Amadurecimento, como seres humanos, né? Como... Acho que ter uma visão. Que antigamente a gente via só... Só um lado aqui que a gente tinha um conhecimento muito pequeno. Hoje a gente viaja o Brasil inteiro. A gente vê realmente... O que acontece no nosso país, em várias partes, a gente sabe do A ao Z o que que acontece. Então, realmente... Essa capacidade de ser humano, de amar e de fazer maldade. Você já sofreu preconceito por trabalhar com porcos, por criar porcos, por trabalhar nos restaurantes, pegando lavagem, fazendo esse trabalho que você acabou de fazer pra gente e mostrou que não desaprendeu? Já é... O que acontece? As pessoas, elas julgam muito, né? O que acontece? Quando você trabalha muito com isso, você fica realmente... Tá lá, vê a mão, mas você sentia que você tá... O cheiro continua. O cheiro continua. E assim, por muito tempo eu ia nos lugares e as pessoas meio que tinham vergonha e tal. Não os amigos nossos que já eram acostumados, eles até me zoavam, né? Quando eu chegava no lugar, vixi, o Zé, tava perdendo e tal, mas eu... E assim, mas tem muito lugar que as pessoas não entendem, né? Que vê isso aí, vê com uma vergonha. Talvez um cara que trabalha com um mecânico, com a mão suja e tal, não sabe, né, cara? O quão digno é aquela profissão também, independente da posição, e... Mas sofre demais, é muito preconceito, muita gente tem vergonha, muita gente não chega perto, tem nojo, né? Como é que era a tua rotina? Que hora que você acordava? Que hora que você vinha com teu pai dos restaurantes, passava pra pegar o resto de comida? Como é que era? Então, a gente buscava lavagem um dia sim, um dia não, né? Um dia sim, um dia não. E aí a gente acordava... O dia que tinha que buscar, acordava tipo 5 horas da manhã, pra lavar os tambores, né? Lavava todos os tambores, porque esse aqui, você viu, foi só um pouco aí, mas nós pegava acho que uns... Uns 50 tambores desses. Caramba, a gente... Olha, ele carregou, a gente carregou dois, vocês carregavam 50. Não, mas não só desses pequenininhos, daqueles grandes lá. Do grandão também. Daquele grandão lá. Acordava 5 da manhã... Acordava 5 da manhã pra lavar tudo, porque tinha muita gordura, né, que eles ficavam engordurados, igual tá aqui, a gente sempre entrega limpinho, não onde a gente pegava lá, porque tem que pegar, não pode deixar muito, por causa da vigilância sanitária. Te dá orgulho de olhar pra trás e ver o quanto que você e teu pai lutaram pra conquistar o que vocês conquistaram? Muito, 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 sabe o tanto, saber que graças a Deus a gente sonhou, acreditou em Deus, sempre perseveramos muito e ver que realmente a gente venceu na vida, né? Seu pai sempre foi o seu melhor amigo? Sempre, sempre. Sempre foi teu companheiro? Meu pai foi o cara que, assim, foi meu herói, né? O herói da minha vida, assim, meu pai. O cara que... É difícil, né, falar do meu pai, porque falar do meu pai é chover no molhado, né? Foi um cara muito guerreiro. Fazia o pouco virar muito. Junto com a minha mãe, que também é outra guerreira, também, coitado, que trabalhou pra caramba, pra... Trabalhava em dois serviços, pra ajudar a gente em casa. E só gratidão, ia agradecer mesmo a Deus. Acho que a maior riqueza que eu tenho hoje não é o dinheiro, não é o sucesso, não é nada. É ter a família que eu tenho e a estrutura que eles me deram como ser humano, com todos os caras aqui, que é meu irmão, minha irmã. Tenho uma irmã também que trabalhou muito e venceu na vida, enfim. Pessoal, eu tô chamando agora o Zé Neto pra cá, porque o pai dele tá aqui, tá escondido aqui e eu vou fazer esse encontro de pai e filho pra relembrar os momentos deles, nessa época da vida, que os dois estavam juntos. Oi, pode entrar, entra aqui. Não, eu tava falando com o pessoal aqui. Tava falando um negócio aqui. Senta aí, gente. Senta aí. Como é que foi a experiência de... de voltar a alimentar os porcos? Como é que foi pra você isso, reviver tudo isso? Cara, é... Foi muito... Como é que eu posso falar assim? Com certeza é difícil controlar a emoção, né? Saber que eu fiz isso por tantos anos, que eu precisava muito fazer isso. E... E hoje olhar pra trás e ver aonde a gente tá, aonde a gente chegou. Eu acho que dá um orgulho gigante, cara. Se eu perguntar pra você quem é o teu pai? O que que você diria do teu pai? Meu pai é um cara de... de caráter... acho que um dos caras... o caráter mais bonito que eu já vi até hoje na minha vida. É... um cara sonhador e um cara apaixonado na... na família dele, nos filhos dele. Você via o teu pai passando dificuldade? Você via o teu pai sem condições de dar o que você queria comprar? O que... o Zezinho do Alemão queria? Você... Você sentia no teu pai essa... essa dor de não poder dar o que vocês mereciam? melhor que qualquer coisa que ele pudesse me dar... Fui ensinar a ser homem, sabe? Fui ensinar a ser digno. Eu acho que falar do meu pai é fácil demais. E meu pai, se você conhecer ele, é um cara que você... Meu orgulho, você apaixona, qualquer um apaixona no meu pai, assim, a primeira instância. Manda uma mensagem pro teu pai, vai. Ele deve estar te vendo e orgulhoso com o filho que ele criou e ainda cria. E ver o homem, o grande homem, o grande pai, o grande cantor, que esse menino se transformou. Ele fala, ô, Joey, amo você. E saiba que... Não falou nada, né? Adianta, eu ia chorar lá, todo mundo ia espantar, né? Não parece quase nada, né? Eu sou bem mais bonito, né? É, gente, que coisa linda que é a relação de vocês dois. Sei lá, eu não tive pai. Aí eu fui pra ele um pai que eu queria ter. Todo mundo sonha, né? Infelizmente, alguns não têm. Eu tive um prazer. Tudo que eu peço pra ele é pra ele ser o filho dele. Vai ter um pai. Porque eu fui pra ele, só isso. É verdade que o senhor parava nos bares e falava, ô, bota meu filho pra cantar aí. Chama meu filho pra cantar. É verdade que o senhor fazia isso? No começo ele tinha vergonha, mas não gosta de um dinheirinho de hoje. É, meu? Quem não gosta? Rapaz do céu, ele vai lá cantar, não vou. Vai, não vou. Vai dar cinco calos, eu vou. Aí ele ia. Tinha vergonha? Tinha, no começo ele tinha. Mas depois também, rapidinho, perdeu, né? Pra quem não nos conhece, esse aqui é o Irineu. Escudouro, purita. E eu, eu sou o Zezinho, alemão, daquela minha tia gaiota que passava aqui na rua pegando navagem. E eu tenho um clube de estar aqui longe cantando. É nesse lado, nesse lado. Quando o senhor viu essa dupla aqui, ó, fazer o primeiro show pra milhares de pessoas, o que o senhor sentiu? É uma emoção, como é que faz? Difícil de explicar, meu amigo. É muita emoção. Olha, mas acho que não foi ainda a emoção maior que eu tive de ouvir a primeira vez nós, dentro da caminhonete catarina, no sítio, descarregando navagem, e tocar a música deles dois na rádio. Que é a primeira vez na rádio. Ouvir a música. Que música que foi? Foi... Festa do Cabide. Festa do Cabide. Vai, faz o trechinho aí. Vai, se vira. E aí, o senhor chorou, descabelou? Eu pulei lá de cima da caminhonete. É, não vai pagar com esse trechinho aqui agora, você vai ver, vai, vai. E ele chorou, falou assim, rapaz, vai, vai, vai. Você chorou mesmo nesse dia? Nossa, mas aqui ele não chora, né, cara? Chorei também, chorou. Todo mundo antes se abraçava e tal, o tanto que a gente sonhou. Vocês estavam lá mexendo calavagem. Tava descendo, ele falou, peraí, 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 peraí. Por quê? Eu falei, eu tô escutando, mas é rádio mesmo? Não é, eu não sei. Igual, é rádio ou CD? Vê se é um CD nosso que tá tocando. Porque já tinha o CDzinho, né? É a rádio. Eu falei, pai, essa rádio tá com problema, não é o rádio, é o CD. Não faz uma coisa, vamos fazer uma coisa? A nossa jornada precisa continuar, porque tem muito mais. Meu Deus. Tem mais surpresas pra você agora. Tem mais surpresas pra você também. Agora, senão eu não vou dar a conta, não. Eu só queria, você já teve tantas oportunidades de fazer isso, mas eu queria que você fizesse mais uma vez, falasse pro teu pai agora, em carne e osso, aqui na tua frente, o que ele representa e o que ele significa na tua vida. O que você quiser, fica à vontade. Pai, o senhor... Acho que nós já vivemos, eu não preciso falar pro senhor, né? O senhor sabe que o herói que o senhor é na minha vida, o senhor queria ser um pai maravilhoso que o senhor não teve, o senhor foi mais do que isso. O senhor fez um teu filho virar homem. Queria ir pro mundo, né, filho? Queria ir pra mim, né? E... Obrigado. Obrigado por ser meu amigo, por ser meu pai. Obrigado por ensinar tudo que eu sei hoje. E hoje, a maior alegria que eu sinto é quando os outros falam que eu pareço com você. Sabe? Então, se eu pareço com você, eu sei que eu tô no caminho certo. Porque você foi o melhor cara que eu já conheci na minha vida. Meu Deus do céu. Eu agradeço a Deus por ter escolhido eu pra cuidar disso. Aí nós não aguentamos, não. Tá louco. Aí nós não aguentamos isso, não. Não aguento isso, não. Olha esse pôr do sol. Vamos ver aqui, meninos. Vamos lá. Vem cá, meninos. Aqui eu vou falar pra vocês. Aqui o ar aqui é diferente do que nós respiramos lá na... Não é? ...na cidade lá. Não é? Nós estamos indo agora, então, pro primeiro lugar aonde esses dois meninos fizeram show. Vocês não vão acreditar aonde eles cantaram. Vocês não têm noção do quanto isso aqui é importante pra mim e pra esse cara que tá aqui hoje. Olha lá. Então agora... Nossa, vai ali. Vocês vão ver. Olha lá. Olha. Olha o que eu preparei. Olha, dá ali que a única coisa que não tinha é esses feno. Esses feno... É, mas isso aí é a televisão. É. O que passa na mente de vocês voltar pra cá? Qual é a imagem que vocês têm daqui, assim? Olhando isso aqui, o que que... Parece que eu tô lembrando aqui o domingo. É a mesma coisa, né? Parece que eu tô aqui, tô vendo o povo no domingo ali, as costelaçando ali de baixo. O povo dançando, o povo dançando um forró. Só no começo tinha outro cantor cantando aqui, eu não lembro muito bem o nome. Eu lembro que era um cantor solo e tal. E eu e ele aqui ali, sentado ali no tremedeiro. Nervosos? Você tava nervosos? O que que nós vamos cantar? O que que nós vamos cantar, hein? Nossa, o que que nós vamos cantar? E vai. E aquela insegurança. E vai o Cristiano. Cara, eu não vou conseguir cantar. O povo tá tudo olhando aqui. Eu não vou conseguir. Não, vamos. Vai dar tudo certo. E vai, vai. E aí subimos. E aí foi sucesso? E aí subimos. Cantamos a primeira música. Já o povo já começou a bater palma. Aí já, você já dá aquela... É. E aí, aí... E aí começaram a chamar vocês cada vez mais pra cantar. E aí toda vez, aí toda vez que a gente vinha aí, tipo assim, mas só que a gente não tinha repertório, não tá acostumado a fazer show. A gente cantava uma ou duas músicas. A gente vinha e cantava duas, três músicas, né, Cris? Lembra? E aí eu falei pro Bill, vamos fazer um repertório pra nós fazer um show lá nosso. Que foi o dia que aí, porque as três primeiras vezes foi de graça. Aí foi quando pagaram pra nós 50 reais pra gente fazer um show e tal. E a gente preparou um show nosso lá. Acho que a mãe do Cristiano, se vocês for lá procurar na casa dela, acho que ela tem o primeiro repertório que a gente montou. É mesmo. No violão pra gente tocar. E aí eu falei assim, falei, meu... Porque nós viemos aqui, o povo tá batendo palma, tá gostando do Cristiano, nós temos chance de dar certo. E aí a gente sempre voltava aqui, eu vou até contar essa história. A gente voltava bastante aqui pra cantar direto, né, que se tornou a casa do Zé Neto Cristiano. Era o Aras. E tinha na época, tem até hoje, um... Era um grito de guerra que os fãs usavam com o Jorge Matheus, que era... Pelo amor de Deus, Jorge Matheus. A gente chegava aqui, a galera... Pelo amor de Deus, Zé Neto Irineu. Que legal. Quem diria. Então, meninos, vamos relembrar esse tempo aí? Eu queria que vocês cantassem aqui de novo, nesse palco, aonde tudo começou. Pode ser? Pode ser. Com esse pôr do sol maravilhoso. A gente canta o que a gente cantava na época? Não, eu quero que vocês cantem agora, Manoel. Que música eles vão cantar agora? Qual que é? Qual que é? Largar das traças? Ah, não. Largar das traças? Vamos, vamos, vamos. A falta de você ver vida não amenizar. Oh, vejam desse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco a faca. Enquanto cê não mata, eu tô largada das traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh. A falta de você ver vida não amenizar Tô tentando apagar fogo aqui no Ará E quem gostou dá um gritinho e pode bater palmas Bom, chegou a hora de pagar o cachê pra vocês, né? Vocês cantaram aqui, né? É, mas vai ser o... Não, temos que pagar, o cachê de vocês é caro, não é? Vamos pagar o cachê pra eles, gente? Chegou a hora, pessoal Agora você vai descobrir que cachê é esse que o Zé Neto e o Cristiano vão receber Eu só posso te falar uma única coisinha Vai ser outra surpresa e você não vai acreditar o que eles ganhavam pra cantar Hoje a gente tá voltando ao passado dessa dupla incrível A dupla de maior sucesso no momento E a gente já visitou a farmácia onde o Cris trabalhava E distribuía cartões pra divulgar a dupla Na época que ele ainda era Irineu Já entramos na Catarina A caminhonete velha que por muitos anos foi o sustento da família do Zé Neto E ele se emocionou demais Nós vimos o Zé Neto dar lavagem pros porcos É impressionante, né? Ele trabalhou com isso, é difícil de acreditar Mas agora a gente vai voltar lá pro rancho Porque depois que o Zé Neto e o Cristiano descobrirem que cachê é esse que eles vão receber Tem a volta à casa do Cris pela primeira vez depois de anos Ele não tinha nem coragem de voltar pra lá E foi muito emocionante Vamos nessa Vamos embarcar nessa viagem Vamos lá Cadê o... pode o pagamento Olha aí o pagamento ali Olha o pagamento ali Olha lá o pagamento Tô ficando um pouquinho mais munheca, viu? Olha lá Primeiro era duas, eu vou te dar uma só Olha o pagamento deles Chegou Olha o pagamento deles Olha o estuque aí Quer dizer então que era isso aqui então? Isso aqui era dois espetinhos? Justamente, era o pagamento deles Dois espetinhos Dois espetinhos Um refrigerante É, um refrigerante, sim E quando que começou a ficar mais caro o show? Começou a ser 50 reais Aí depois... Quando começou a cantar um show inteiro, né? É, quando eu começou a cantar um pouquinho o show inteiro Esse moleque sempre foi batalhador Ele além dele cantar aqui pra mim assim Que nós era muito amigo Começou a cantar com a gente aí de pequenininho Ele pra mim não cobrava O cachezinho dele era esses espetinhos e a coquinha E aí ele vinha e cantava? Ele vinha e cantava Cantava, mas cantava bastante Não era pouco não Mas agora que... Ele cantava comigo, viu? E aí a hora que fez a dupla É verdade que o seu alemão chegou e falou Pô, bota aí lá os meninos pra cantar Pô, justamente E aí você botou os dois pra cantar aqui? Eu cantava isso todo sábado e eles vinha cantar aqui Tinha vezes que pô, tá até enjoado Tanto tem esse cantar aqui E quando o senhor viu que os dois começaram a fazer sucesso Como é que o senhor ficou, Sr. Stuck? Eu tô até hoje emocionado quando eu falo sobre isso daí Porque às vezes ele vinha aqui com a caminhonetinha dele Comprar uns bezerrinhos, ele fazia fretinho Às vezes vinha os dois, ele vinha sozinho Ele parava bem naquele corralzinho ali, tá vendo? Aí ele parava assim Ô, fez uma música assim, assim Vou te mostrar a música Ô, gravei o primeiro CD meu Vem aqui pra você escutar o meu CD Aí eu encostava do lado da porta da caminhonete Ficava ouvindo o CD dele, entendeu? E o senhor imaginava que esses dois meninos Iam chegar tão longe? Eu imaginava Desde o começo, o senhor sabe? Incentivado Incentivado Imaginado Aqui eu vou falar pra você aqui Porque ele... Os outros chegavam aí Acha, vai falar Nossa, o Zé Stuck é chato, cara Que ele não para de falar Onde ir? O Zé Stuck não para de falar Ele sempre foi... Ele sempre foi um menino assim Que ele nunca desanimou Hora nenhuma Hora nenhuma ele desanimou de cantar Ele batalhava Ele cantava Ele saía Nós saímos no domingo Nós andávamos a cavalo Nas estradas Nós íamos cantando Nosso negócio era cantar Nosso negócio era cantar Nós cantávamos mesmo, entendeu? E quando o senhor vai num show desses meninos E tem 50 mil pessoas 80 mil pessoas Quando você vê que esses dois hoje Hoje essa aqui é a dupla sertaneja De maior sucesso no nosso país Como é que o senhor fica? Eu fico muito emocionado E realizando um sonho que a gente teve Que eu queria um dia ver eles nesse ponto Eu esperava que eles iam crescer Mas não tanto assim também, caramba O Cristiano ele cantava No começo ele tinha muito Ele era muito tímido assim pra cantar O Zé não era mais atirado O Cristiano era muito tímido Aí eu, canta mais alto, Cristiano Canta mais alto um pouquinho A vez eu estava cantando Eu estava no meio dos dois Cantando junto, intermediando Junto com isso pra poder cantar Canta mais alto Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha de isso Essa mulher que é bonita Eu vou trabalhar Faz um trechinho da Magia de Estrelas então Vai, vai, vai Eu quero lembrar Que é o seguinte Eles tinham uma música Magia de Estrelas Eles escondiam a música Eles escondiam Pra ninguém roubar Essa música deles Sabia disso? Não é verdade? Nossa, o Jorge Matheus Essa música vai roubar de novo Imagina Eles tinham medo Que o Jorge Matheus Eles tinham medo Que o Jorge Matheus Roubasse a música deles O Jorge Matheus nem sabia Que eles existiam Rapaz Vai, conta Música ruim também Vai, quero ver Quero ver Eu quero escutar Magia de Estrelas Foi a primeira música Que o Cristiano escreveu Então vai, eu quero ver Vai E agora nem a noite O brilho da lua Nem a magia das estrelas Cobre a falta sua Meu coração no peito Só um pouco a cada dia Tenho teu beijo Teu carinho Tua companhia Olha esse pôr do sol Que bênção que tá isso aqui Não, isso aqui é Todo dia assim, viu Hoje a gente tá aqui Pra celebrar Uma vida de vitórias Uma carreira Abençoada Desses dois meninos Que hoje São sucesso no Brasil inteiro A gente tá indo agora Pro lugar Aonde A dupla Começou de verdade E também um lugar Aonde Um lugar Aonde você viveu Um lugar Aonde você viveu São Locais simples São sítiozinhos Pequenininhos Chacras, né? São chacrinhas Muito simples Tem até uma encenação No show Que mostra Como é que vocês Se conheceram, né? Tem um DVD da dupla E esse momento é É realmente muito lindo E eu E eu quero mostrar pra vocês E é pra lá Pra esse lugar Só que De verdade Aonde tudo aconteceu Olha aí como é que Como é lindo Esse encontro dos dois Oi, qual que é o seu nome? Ine, eu e assim? Zé, quer ser meu amigo? Quero Quer andar no meu caminhão? Quero Então para lá E no dia 10 de fevereiro de 2011 Começamos juntos um sonho E tantos anos já se passaram E hoje estamos aqui Graças a Deus E a cada um de vocês Pra viver um novo sonho Quanto tempo você não volta Pra casa Aonde você viveu tantos anos? Quase quatro anos Por que você nunca mais voltou pra lá? Eu não tenho coragem É um lugar que eu não vendo Eu não desfaço Mas eu não Não sei É coisa minha Por que você tem coragem? Não sei Não sei Tá pronto pra ir pra lá? Acho que não Mas eu Quero te levar Eu quero ir agora Eu acho que Eu quero te levar Que é o momento Bora? Bora, bora Aguenta o coração aí Que se os dois estão assim Nós nem chegamos lá Lá vai ser Lá vai ser bonito de ver Em 2014 eu saí E nunca mais voltei Tinha ninguém pra cuidar deles aqui Ficava de fazendinha aqui, cara Gente, deixa eu contar pra vocês Faz ser a coisa mais linda desse mundo A casa onde o Cristiano viveu Ainda é dele Só que o que ele não sabe É que a gente colocou Os mesmos móveis Da época que ele era criança Tá tudo absolutamente igual Eles vão agora encontrar A dona Zenaide A mãe do Cristiano No banco aonde a dupla começou Quando o Zé Neto tava cantando Com a dona Zenaide A mãe do Cristiano O Cristiano chegou Começou a cantar E o Zé Neto falou Poxa vida Essa voz dele é boa Combina com a minha E ali nasce essa dupla De tamanho sucesso Depois de quatro anos Essa é a casa onde você viveu bons anos da tua vida 23 anos da minha vida 23 anos da tua vida Em 2014 eu saí E nunca mais voltei aqui Por que você não tinha coragem de vir aqui? Eu sou um cara muito feliz no meu casamento Um pai realizado Um marido realizado com uma esposa maravilhosa Mas eu sou filho único E meu pai e minha mãe assim Nossa eles sofreram demais Quando eu saí daqui Quando você teve que ir embora? Na Goiânia pra gente batalhar E eu tinha muito medo de um dia receber a notícia que eles tinham, sei lá, acontecido alguma coisa Porque eles só tinham eu de irmão Não tinha ninguém pra cuidar deles aqui E eu nunca mais sentei nesse sofá aqui Nessa sala E nunca mais tive coragem de voltar Porque quando eu voltei Eu já voltei casado Com a minha filha Com a minha casa Quis dar uma condição melhor pra eles Colocar eles Numa casa melhor Numa casa mais Aconchegante Segura Mas Eu tive que tirar eles de lá Porque Meu pai e minha mãe são muito simples Muito simples Eles não estavam felizes Eles não estavam se adaptando Ao lugar, à casa, ao condomínio E eles gostam disso, sabe? Aqui eles são felizes Quero mostrar pra vocês aqui, ó O banco Aonde tudo começou Foi ali mesmo Foi ali, né? Tinha uma cadeira de alpendre Minha mãe, eu e o Zé O Zé batendo violãozinho Eu cheguei da farmácia É só enchendo e derramando Eu tento esquecer você Mas eu te amo tanto Eu gostava de sentar assim, ó Tanto é que eu quebrei ele aqui O que aconteceu aqui? O que aconteceu nesse banco? Esse banco aqui foi Das nossas amizades de infância E a casa de fazendinha aqui, cara E o que aconteceu nesse lugar? Você estava sentado aqui Cantando com dona Zenaide Mãe do Cristiano Vocês estavam cantando O que vocês estavam cantando? Cantando um... Eu estava caminheiro, né? Com a sua mãe Cantavam as músicas mais antigonas Que a senhora de gostar muito E tinha um carreiro também E você chegou... É, nesse dia eu tinha... Eu tinha ido cobrir uma folga de um menino Eu trabalhei de dia É pra você ver como é que as coisas São pra acontecer, né? Eu trabalhava de madrugada E eu quase não encontrava mais o Zé E nesse dia eu saí da farmácia 11 horas da noite E cheguei aqui com a moto Era uma meia-noite Eles estavam aqui E aí, como eu cantava muito em igreja Eu não sabia muito o sertanejo daquela atualidade Que era Jorge Mateus De um bosque Vinícius Mas eu gostava daquela música Amo noite e dia do Jorge Mateus E aí eu falei pro Zé Vou aprender esse trem Não, e eu cantei com você aqui É, na realidade ele falou assim Só cantei tudo de errado Eu falei, aprende a cantar ela direitão Cristiano, da próxima vez que eu passar aqui Nós vamos cantar ela junto Ficava aqui, que eu vi se passava aqui Chegava de tardezinha Colocava um chinelinho de dedo Uma bermuda E vinha aqui com o violão Com a mãe do Cristiano O que que deu na tua cabeça O que estalo divino que você teve De convidar esse menino Teu amigo de infância Pra formar essa dupla Ah, e assim pra contar Ele sempre foi o meu melhor amigo, né E... Dividia muitas coisas com ele lá em Itália E sabia que ele tinha esse talento, né Não sabia que ele tava disposto Que ele já tava assim Bem mais encaminhado que eu Na farmácia, pra ser gerente Eu ainda tava assim Não sabia ainda, né Só mexer com o porco e tal Eu amo fazer isso aqui Mas eu não quero isso aqui Pro resto da minha vida, né Eu quero, sei lá Eu dar um futuro melhor Pro meus pais, né E tal E aí quando eu passei Aqui, falei pro Cristiano Falei, Cris É... Lá na farmácia, na Bahiana E aí a gente cantou As duas, três vezes essa mesma música E eu falei, cara Que música foi essa? Foi a Noite e Dia Do Jorge Matheus Faz um trechinho Faz Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado Coração no peito Sabe sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu... Ah, moleque Não vai conseguir cantar Não vai conseguir Não vai Não tem como É muita... É muita emoção, gente É difícil Qual a importância Da sua mãe Nisso tudo, Cristiano A mãe é... Que a minha pessoa Tem uma garra Igual a minha mãe, sabe Minha mãe é uma pessoa Muito batalhadora Assim... Brava Mas... Ela foi tão importante Pra... Pra compor o meu caráter Ela e meu pai Meu pai, assim... Eu sempre falo que... Eu costumo brincar Brincar até pra parar de chorar um pouco Parar de... Eu falo assim Ó, pai Se um dia o senhor morrer E o senhor não for pro céu O senhor, por favor Desce aqui e fala Ó, eu não fui pro céu Porque aí eu desisto da vida Aí eu não acredito mais no céu Porque eu nunca vi uma pessoa Tão boa, tão pura Igual meu pai De coração De alma De espírito E qual a importância Eu só queria ser 1% Do que meu pai é E ter 1% da garra Que a minha mãe tem Só isso O que você diria pra tua mãe? Pra minha mãe? É Que ela é o amor da minha vida É? Fala aí, tchau Então fala pra ela aqui Mãe Posso dar um beijo na senhora? Deixa eu dar um beijo Eu fico só tentando imaginar O orgulho da senhora De ver esse menino Olha quem tá aqui Olha quem tá aí E eu tô vendo aqui Que a senhora tem aqui Um caderno Com coisas muito importantes Da história deles, né? Tem Eu posso ver o que tem aqui? O que que tem aqui? O que que a senhora tem? Aqui eu marquei a página Nossa Olha isso aqui Ela que batiu o repertório Pra gente ir na máquina A gente não falou do repertório? A primeira passagem aérea A primeira vez que a gente Andou de avião Nunca tinha andado de avião Olha aqui, pessoal Olha aqui, ó Olha Ela guardou A primeira passagem aérea A primeira viagem Que eles fizeram Mas que ano que foi isso? 2014 Gente, agora? Não, não 2013, 2012 Meu Deus Faz, sei lá Pouco mais de 5 anos 5, 6 anos Olha isso aqui, ó Olha Primeiro repertório Ela tem guardado Do primeiro show Ela que bate Não foi meu pai Que bateu na máquina Eu fosse ser Até hoje a senhora guarda Até hoje a senhora guarda Tudo deles Ou agora não dá mais? Olha Até que eu pôde Teve jeito de guardar Eu guardei Depois eles começaram Graças a Deus A ir mais longe Aí não teve jeito Mas eu pegar Mas o que eu podia pegar Ela guarda Os anúncios do show Flyers Tudo do show Olha isso aqui, pessoal Olha Tudo, tudo, tudo Do Irineu Que é o Cristiano Eu quero só fazer o seguinte Senta aqui do lado Dona Zenayde Eu quero ver Vocês dois cantando Porque eu quero Eu quero ver Eu quero ver A dupla Que era pra ter sido Essa dupla Zeneto e Zenayde Zeneto e Zenayde Pô, isso é maravilhoso Zeneto e Zenayde Você lembra, Zenayde? Nós sentávamos lá Nossa Ali naquele cantinho Eu quero ver, vai Quero ver, vai, vai Puxa aí, puxa aí Quero ver os dois cantando Vai, o que vocês quiserem Vai Numa noite serena e escura Quando em silêncio Me deste um abraço Nos despedimos morrendo de dor Ah, meu Deus do céu Assim o coração não aguenta Tá lançado a nova dupla Zeneto e Zenayde Zeneto e Zenayde É isso aí, gente Todo mundo que acompanha o canal Do nosso Hora do Faro Curtiram o vídeo? Então faz o seguinte Dá um like aí Se inscreve no nosso canal Comente Compartilhe E ative a notificação Pra saber de todos os vídeos novos Tá bom? Toda semana tem mais conteúdo Do nosso programa Hora do Faro por aqui Beijo pra todo mundo E a gente se vê Tchau